Oi gente, eu sou a Lilith Surnik e no vídeo de hoje eu vim aqui estourar balões surpresas de Halloween para fazer esse live, gente, muito mais divertido Bom, quem também está fazendo esse vídeo é a Pri do canal do Brigadeiro e também é a Elenice Carneiro Então depois que acabar esse vídeo, corra lá no canal delas e comente Respegue o vídeo pela Lilith Surnik Mas antes de assistir esse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você receber as notificações de todos os meus vídeos novos Então, bora pro vídeo, gente! Vem! Bom, gente, aqui tem 7 balões surpresas Aqui tem ingredientes de slime, gente, pra fazer uma slime de Halloween que minha mãe colocou, gente Eu não sei o que tem dentro de cada bexiga, né? Então, vamos ver Vou descontar, gente, primeiro essa que é a que está mais, assim, escura com líquido escuro Não sei o que é, então vamos lá Olha, gente, cola roxa! Uau, que linda! Sujei toda a tesoura Vou colocar aqui tudo Prontinho, gente! Agora eu vou colocar esse aqui Que tem uma bexiga com aranhas Eu acho que esse daqui vai ser bolinha de zopor Meu Deus! Também estoura aqui, gente, de bolinha de zopor Olha isso! Mas ok, gente, já ficou com o tema de Halloween aqui, gente Meu quarto, né? De estúdio Agora que eu vou colocar esse Ué! Eu só cortei aquela parte Calma aí, gente Meu Deus! O que aconteceu aqui? Tinha dentro Pera aí, gente Eu vou ver algo que caiu no chão aqui E eu já volto Gente, eu peguei, olha só Esse vidrinho aqui de glitter preto E também um que caiu aqui dentro Que também é glitter preto Então vamos colocar Já fez bagunça, gente Tinha que ser Então vamos lá Deixa eu tirar esse trequinho aqui da bexiga Vamos colocar bastante glitter preto Esse aqui, gente Que tá todo lambrecado Não sei se eu vou abrir Consegui Aê! Prontinho Bastante glitter Eu só vou misturar no final Pra ficar mais legal depois Então agora vamos para a próxima Vou pegar essa Consegui na foto Pra fora, gente E agora são estrelinhas É essa estrelinha aqui Dourada Meio puxado pro rosa Por aí também esse glitter, gente Da mesma cor Então vamos colocar Uhul! Nossa! Parece cor de abóbora Laranja, né, gente? Esse aqui eu não sei como Eu vou abrir Então produção Me ajuda! Então vamos colocar aqui, gente As estrelinhas Gente, tem estrelinha roxa também Agora que eu vi Olha só, gente Que estrelinhas lindas, ó Tem roxa Muito legal Agora vamos para a próxima Então, bora lá Vamos para essa Parece que não tem nada aqui dentro Será que tem? Sim, gente Olha só Tem esses elastiquinhos aqui Eu acho que caiu um monte aqui no fundo Deixa eu pegar aqui a bexiga Porque parece que tem Elastiquinho aqui dentro Então Aqui, ó Tem bastante elástico Então vou colocar aqui Pronto A nossa slime já tá ficando linda Bem De Halloween Então vai para a próxima bexiga, gente Que eu não sei o que tem dentro dessa aqui Tá pesada, gente Então vamos ver Espuma! Vixe Vou para tudo Bom, gente É espuma de barbear Pegar aqui Tem essa tamporzinha aqui, gente Essa tampinha Para colocar As bexiguinhas E eu melequei já toda a tesoura Bom, então Próximo Que é a última bexiguinha Que eu também não sei o que tem aqui dentro Vamos ver Ai, gente Peraí É a bexiga de morcego Vamos ver Ai Socorro, gente Tem uma aranha aqui dentro De brinquedo Olha só Nossa Quanto morri de santo Bom, então Eu vou colocar ela por último Depois da slime A hora que a slime já estiver pronta Então, gente Antes de misturar Para ver como vai ficar a nossa slime Eu vou lavar minhas mãos, gente Porque eu tenho alergia dessas bexigas Então, a hora que eu arrumar um pouquinho aqui E lavar minhas mãos Eu volto com vocês Então, agora chegou a hora de misturar tudinho Então, vem, gente Chega aqui mais perto Para vocês verem Olha, então Vamos misturar Para ver como vai ficar Continuando, gente Olha só Vai ficar, eu acho que Muito bonito Olha só isso, gente Nossa Qual é a cor preferida de vocês? A minha é roxo E rosa Também azul Olha só Essa slime vai ficar muito gigante Gente Bom, então agora eu vou colocar Ativador Que é água Com borax Então vamos lá Misturando Muita gente fala Ai, Lívia Por que você coloca a mão antes Da slime E está pronta? Bom, gente Eu coloco a mão antes Porque aí dá para misturar mais E sentir já a consistência Porque só a espátula Assim, só a colher Não dá para sentir muita consistência Olha Porque assim, ó Parece que está duro Mas na mão está grudento Ai já é melhor Para você saber Como sua slime está Vou colocar a slime aqui em cima E já grudou no meu cabelo Gente É sempre assim Então Vamos lá Agora eu vou dar um ponto Com as mãos Na slime Agora é só misturar bastante A slime tem que ficar bem lisinha Então a gente está assim, ó A nossa slime Vou colocar mais ativador nela E olha isso É o vômito da bruxa Agora eu vou tentar fazer uma bolha Com o vômito da bruxa Uou Olha só, gente Que bolha grande Olha só, gente Como essa slime está Ela está muito boa Faz barulhinho, ó Estica Faz bolha Ficou muito divertida Agora chegou a hora Da nossa amiga Aranha Entrar dentro da slime Então vamos lá Fazer aqui um montinho E tam A dona aranha Uh Pulou Aqui, gente Está a dona aranha Nossa amiguinha Amiga da bruxa Agora ele está se divertindo Aqui na slime Então agora chegou a hora Dos beijinhos da Lívia O primeiro beijinho de hoje Vai para Élica Salles E o segundo Vai para Vinícius Cunha E o terceiro e último Beijinho vai para Andréa Souza Um beijo, gente Se vocês quiserem participar Dos beijinhos da Lívia Coloquem embaixo Nos comentários Recegue Beijinhos da Lívia Que no próximo vídeo Irei satiar Três pessoas Para mandar beijinhos Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Beijo para todos vocês Até o próximo vídeo Tchau